Frequência Musical NET O som do universo toca aqui Nobres Teráqueos Sejam bem-vindos em nosso universo de arte e poesia Saudações poéticas Moacir Reis O Menestral Esquece nosso amor Vê se esquece Porque do amor Acontece E acontece que eu já não sei mais Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor está vazio Se eu ainda pudesse fingir que eu ainda pudesse fingir que te amo Ai, se eu pudesse Mas não quero, não devo fazê-lo Isto não acontece Isto não acontece Não sei mais, não sei mais se calar Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso não merece Mas isso acontece que o meu coração Acontece que o meu coração Vai chorar, vai sofrer Mas não quero, não devo fazê-lo Mas não quero, não devo fazê-lo E você não merece Eu não해야 Mas nãoacer E aí Yang Eu 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 Obrigado por assistir.